Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui novamente para falar de um assunto que eu gosto muito, dividendos, ações e como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, se você já gosta desse assunto, se já gostou do título, deixa aí o seu joinha e o editor vai rodar a vinheta. Muito obrigado, mais um vídeo aqui para a gente enriquecer na Bolsa de Valores. Se você quiser contar com a minha ajuda, eu vou deixar aqui embaixo deste vídeo na descrição links do parceiro da Levante, da Avenue, da Holder Plus, link do meu curso Como Investir, corre lá na descrição do vídeo depois que acabar e veja lá se tem alguma coisa que vai agregar que eu tenho certeza muita coisa vai agregar para você. Então, pessoal, sempre comentando, se você quiser fazer perguntas, faça, que eu estou tirando aí um tempinho para responder pessoalmente para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar aqui de algumas perguntas que eu acho muito, muito pertinentes e a gente vai trocar uma ideia. Aqui quem me escreveu foi o Roberto Santos e ele falou o seguinte Amigo, me responde por favor, se eu fizer várias compras e vendas, no mês logicamente irei ultrapassar os 20 mil em vendas e devo descontar as taxas e monumentos de cada nota de corretagem gerada no mês. Então como é que funciona isso aí? Se você faz várias compras durante o mês e você estiver especulando, essas várias compras a gente pode entender como swing trade. Se você operou no swing trade, você vai pagar imposto de 15%. Isso daí é algo já que é inevitável. Então quando você for operar, lembre-se que os seus ganhos vão ser abatidos aí 15%. Vê se vale a pena. E aí sim você pode descontar aquelas taxas de corretagem, emolumentos, aquelas coisas que são cobradas na lata de corretagem. Então você faz os cálculos para ver quanto que você ganhou, abate as despesas. Você vai saber então quando é que você, quanto é que você vai fazer a DARF. Então a DARF tem que ser feita até o final do mês, do mês seguinte da operação. Então fez lá os cálculos, viu lá que teve um ganho de R$100. Vamos supor aqui R$120. Você teve um ganho de R$120, abateu todas as despesas. Eu estou arredondando aqui para facilitar, para não dar nó no seu cérebro. Então você viu que suas despesas foram R$20. Então você ganhou R$120, a despesa R$20, então lucro líquido R$100. Desse R$100 você vai pagar o que? 15% de imposto de renda. Então vai pagar R$15. Então você vai fazer uma DARF de R$15 e vai ter na verdade um lucro de R$85. R$85, então aí abateu as despesas, tirou aí o imposto do governo, aí você vai saber quanto que é o seu lucro. Isso aqui é swing trade, se fosse no mesmo dia era day trade, se fosse para longo prazo era buy and hold. Aí buy and hold tem benefício que é isento de imposto de renda, se você não tiver ganho, se não fizer vendas acima de R$20 mil. Acho que deu para entender, se tiver mais alguma dúvida, comenta aí e a gente volta a falar sobre isso. Agora o Bernardo, o Bernardo falou o seguinte, qual a diferença entre ação ordinária e ação preferencial? Bernardo e você ainda que não pegou a visão. Existem três tipos de ações. Ação ordinária, ação preferencial e units. O que são as ações ordinárias? São as ações do sócio, aquela que te dá direito à votação. Se você quiser então ir numa assembleia votar e você tiver a ação ordinária, que é aquela com final 3, você então tem direito de voto. Se você quiser então comprar a ação preferencial, que é a ação com final 4, por exemplo, e-tube 4, e-tube 4 é uma ação preferencial, você tem preferência no recebimento dos dividendos. Então, e-tube 3, final 3, ação preferencial, direito de voto. E-tube 4 te dá preferência no recebimento de dividendos. E a final 11, tem e-tube 11? Não, não tem e-tube 11, aí teria que ser um... Deixa eu ver aqui uma ação 11. Já a final 11, ta-ee-11, é uma unit, é a taesa. Como é que é composta essa ação aqui, unit, de taesa. Se for final 11, taesa será uma ação ordinária e duas preferenciais. Então, é uma ta-ee-3 e duas ta-ee-4. Isso é a unit. E qual é a diferença então da preferencial, da ordinária e da unit? Então, a unit é uma junção. Então, você tem direito de voto e direito na preferência recebendo dividendos, se for a unit. Então, você tem um pouco de cada coisa, né? Os benefícios de cada uma. Por exemplo, ta-ee-11 é uma ação que tem bastante liquidez. Ta com um dividend yield de 11,92. E o preço 37,78 é superior às outras duas, né? Porque são três ações quando você compra a unit. Tá bom? Então, essa é a diferença de ordinária, preferencial e unit. Mais uma pessoa comentando aqui no vídeo. O Antônio, ele falou o seguinte. Não entendi por que eu iria comprar isso se eu quero é ganhar dinheiro e não perder. Então, acho que ele não entendeu muito qual é a política de investir. Quando você investe, ninguém investe pra perder. Eu não invisto pra perder. Eu acho que você também não investe pra perder. A gente investe pra ganhar. Mas esse perder só perde quem compra e vende. Se você compra e não vende, você não perde. Por que acontece? Quando você compra, e geralmente isso acontece aí com os novatos, compra, a ação cai. Isso daí, acho que, sei lá, é uma zica mesmo que acontece. Você compra, cai. Aí, quando você vender, a ação vai subir. Porque a pessoa não tem paciência de focar no longo prazo. Por exemplo, aqui, a Thaísa, a Thaê 11. Hoje, ela tá com a valorização de 47%. Mas se você comprar hoje, que a ação custa 37,78, amanhã vai cair R$1,00, R$2,00, você vai se desesperar e vai vender. Aí, você vai perder dinheiro. Então, só perde dinheiro nas vendas. Se você compra, você tem que pensar que vai segurar a ação, por exemplo, há 5 anos, 10 anos. Porque se você pegar os gráficos aqui, dos últimos anos, por exemplo, tô com o gráfico aberto aqui de Thaísa, se o editor quiser colocar na tela. Você vê aí que, no longo dos anos, a ação, ela oscilou. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E quem vendeu aqui embaixo, perdeu dinheiro. Então, só perde dinheiro se você vender. Se você entrou em Thaísa, por exemplo, aqui em 2016, você comprou Thaísa a R$12,00. Thaê 11. Hoje, tá custando R$37,00. Então, você não perdeu, você só ganhou. Se você comprou só Thaísa e ficou com ela, você só ganhou. Mesmo essas oscilações, mesmo na pandemia que o mercado aí despencou, Bolsa de Valores, 60 mil pontos, ainda você ganhou. Então, ninguém entra pra perder, a gente entra pra ganhar. Mas tem que ter aí paciência de esperar o ativo se valorizar. Depois, aqui, o Edilson, Edilson Moura, falou o seguinte. Boa noite, conteúdo top, ações top, tudo top. Ele tá falando aqui de um vídeo que eu fiz, das top 8 pagadoras de dividendos. E, realmente, as ações citadas naquele vídeo é top. Vou pedir pro editor colocar aí embaixo na descrição desse vídeo, ou como um card aqui em cima. Esse é a top 8 ações pagadoras de dividendos, que realmente tem ações boas lá. Thaísa foi citada, Cirela, acho que Telefônica, tem as melhores pagadoras de dividendos que estão naquele vídeo. Tá bom? Depois, mais aqui. O Evaldo falou o seguinte. Pessoal, foca no longo prazo e não vão se arrepender. Eu tenho as duas e não me arrependo. Boa sorte a todos. Aqui, eu fiz uma comparação. O Evaldo disse que tem as duas. Era Itaúsa e Taesa. Eu comparei as duas aí. Ele disse que tem as duas. Focando no longo prazo, não vai perder. Realmente, focando no longo prazo, você vai ganhar. Depois, aqui, o Quero Ganhar Dividendos comentou o seguinte. Sempre bom falar de dividendos. Realmente, é um assunto que eu gosto. O segredo é a regularidade nos pagamentos. Bom estudar o histórico de 5 a 10 anos atrás. Realmente, a gente tem que olhar os últimos anos, porque se a ação foi boa, a tendência é continuar sendo boa. Aqui, a Taesa, se você volta a 5 anos, você vai ver que a ação se manteve crescendo, pagando dividendos, ganho de cota. Então, olha o histórico de 5 anos e foca no longo prazo. De 5 a 10 anos, se a empresa foi boa durante os 10 anos passados, a tendência é que continue sendo boa. Fala, Peterson Sandro. Você investe no exterior? Qual corretora você usa? Estou começando a pesquisar e vi que as taxas da Avenue, por exemplo, é mais cara que a outra que ele citou aqui. Realmente, Avenue cobra taxas, mas quem abrir pelo meu link aqui embaixo, terá 50 corretagens gratuitas. Então, corre lá, abra e eu utilizo a Avenue e gosto muito. Eu acredito na Avenue, tá? Então, as outras corretoras não me passaram segurança ainda. Então, por isso que eu continuo usando a Avenue. Se você quiser, abre conta gratuito lá e vai conhecer, né? Vale a pena. Depois, você vai ver que é melhor pagar uma taxa e ter confiança, porque teu dinheiro tá lá fora, tá em dólar. Então, você tem que realmente confiar na corretora, tá? Não vai pegar qualquer uma aí que você pode se dar mal. Temos mais três perguntas. Vou responder aqui. Se Deus quiser, comprarei em breve Copasa e Cirela. Duas ações aí que estavam lá naquele vídeo, top 8 pagadores de dividendos. Copasa e Cirela pagam ótimos dividendos. Depois, aqui o Márcio falou. O que você acha de investir com foco nos dividendos? Sabemos que seremos taxados no ano 2022. É a reforma aí da... Previdenciária, não. Reforma tributária tá querendo taxar os dividendos. Pelo que eu vi, já passou aí na primeira casa, na Câmara dos Deputados. Tem a segunda casa, depois tem a sanção presidencial. E tudo indica que caminha-se pra tributação em 15%. Mas vai continuar valendo a pena, tá? Depois, aqui, Felicidade Plena falou. Maravilha, Peterson Siqueira. Esse vídeo ajuda muito no estudo de ganhar dividendos. É aquelas oito top pagadoras de dividendos. Eu fiz esse vídeo com as oito top. Então, depois, corre lá. A gente vai deixar o link aí embaixo, tá, editor? Coloca o link aí. Top oito ações com dividend yield acima de 10. Sempre é bom de escolher ações com dividend yield acima de 6, pelo menos. Por último, aqui, o Richard de Fortaleza falou o seguinte. Valeu, Peterson. Tenho maxi renda e gosto muito do fundo imobiliário. Maxi renda custando 10 reais. Pra quem quer iniciar, vale muito a pena. Tá certo, meus queridos? Esse foi o vídeo. Se você gostou, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp. E nos vemos aí nos caminhos da liberdade financeira.